Isso aí é emulação ou é o PS2, na moral? Isso é de Play 1, cara. Porra, é foda esses kids, tá ligado? Esses kids do meu chat, mano. Esses gerações Z, tá ligado? Não conhecem os games clássicos de PlayStation 1? Like Crash Bandicoot. Like, man, come on. Oh my God, man. Fuck, bro. I mean, damn. Gostaram dessa minha persona? Pretendo explorar mais esse personagem. Chamo ele de Victor Esquiavon. Qual a marca do celular? O quê? Não, aí tu me pegou, mano. Essa é a diferença de um fã pra um fanboy, mano. Parou, mano. Essa aqui é a diferença, porra. O pior é que essa frase é muito foda, cara. Tipo, nem precisa do contexto. Eu só gosto da frase, mesmo. Essa é a diferença de um fã pra um fanboy. Eu sou fanboy. Viu? Acho que deu pra perceber ali que eu sou apenas um fanboy de Crash. Não sou um real fã, tá ligado? Porra, não sou mesmo, hein? Legal que eu pisei no negócio e eu pensei... Tinha uns espinhos ali antes. E aí? Cadê eles? Agora surgiu? Vamos lá, hein? Tá, vai sair agora. Daqui algumas semanas. Daqui 10 meses. Tá, é. Vou ter que fazer um leap of faith aqui mesmo. Aqui assim. É isso. Tá. Ah, aos poucos os guris já vai pegando o tempo das coisas aqui. Vocês já vão ver. Talvez uma das plays mais rápidas da história do Crash Bandicoot 3 Warped. O Warped tá meio cú de tanto dar. Não é que faz pra agachar mesmo? Aqui, ó. Rapaziada, relaxa. Eu ensino, tá? Não se acanha que o papai ensina. Ah, não. Ah, não, 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 não. Exige uma recontagem, Playstation 1. Eu quero uma recontagem. Eu quero uma recontagem, Playstation 1. O que foi aquilo ali? Pegou de cantinho, hein? Vocês vão ter que ser sinceros comigo agora, hein? Pegou de cantinho essa porra aí, hein? Qual é, hein? Qual é, hein? Ah, para. Ensina a morrer? Qual é, cara? Você está desvirtuando as minhas palavras, mano. Tá, já dá para iniciar pulando nesse treco. Porque ele demora pra cacete a primeira vez para começar os espinhos. Se liga! Já era, speedrun! É speedrun, mano. Não vou nem parar mais. Ó, já era, já era. Para me provar, vou ter que jogar super rápido, né? Porque é assim que as pessoas se provam, tá ligado? A velocidade, ela vai... Vai provar que eu sou o melhor do mundo. Quase me joguei no buraco. Óbvio que foi quase só, porque eu sou o melhor do mundo, tá ligado? Então, jamais me jogaria propositalmente no buraco. Tá lá, tá ligado? Já vem aqui, ó. Tomou. Pisou, pulou, passou. Pisou, pulou, passou. Filha da puta, foi tu, né? Foi tu. Ah, vai, fica me olhando. Não, puxa. Puxa de novo. Puxa pra tu ver. Ah, puxa meu dedo. Aqui pra ti, cara. Qual é a porra? Já era, não quero caixa. Já era. É run sem caixa. Já era, foda-se. Não quero vida também, não. Não vou precisar de vida, porque... Quantas vidas eu tenho ainda aqui? Deixa eu ver isso mesmo. Aqui, ó. Três. Chego no fim dessa fase tranquilamente. Três vidas é um novo 20, mano. Não que eu precise de 20 pra zerar Crash Bandicoot, né? Porque, repito, jogo infantil. Essas caixas aqui eu só tô pegando porque eu não tinha mais nada pra fazer. O jogo é tão infantil que, tipo, ele te deixa sem nada pra fazer, tá ligado? De tão pouco. Qual é, cara? Essa foi a melhor jogada ever. Queria que tivesse alguém aqui olhando essa jogada que eu fiz. Isso, quer dizer, tem vocês, mas eu queria alguém comentando agora o quão foda essa jogada foi pra pessoa me dar um tapinha nas costas, porque ali eu mandei um Leandro Moments total. Só dei uma lapada direto na TNT. Rapaziada, peguei uma vidinha ali, tá ligado? Porque perdi uma outra, né, fazendo a mesma coisa, então... Infelizmente é obrigatório que eu... Que isso? Sarcófago maníaco. O que eu vou fazer se tem, literalmente, um fantasma de um faraó tentando me perseguir, mano? Pô, fala sério. Esse Leandro é uma coisa que acontece no dia a dia de mais ninguém nessa porra. Tá, agora o negócio é o seguinte. Agora a gente trabalha a sinceridade aqui nessa porra. Tá, eu vou ser sincero contigo e tu vai ser sincero comigo, meu irmão. Vai a puta que te pariu. Acabou, já era. Zeramos, zeramos. Não, não tem o que possa dar errado de agora em diante. Tem? Aí, ó. Ganhamos mais uma vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como já prometi, zero bônus. Só realidade, tá ligado? Só realidade do game. E acabou nessa porra. Não sei como é que mata esse bicho. Tô com um pouco de medo de tentar bater nele. Deu certo. Ai, meu Deus. Vamos esperar, vamos aprender. Olha o cachorrinho. Meu Deus. Ah, fala sério. Me nego a crer. Me nego a crer que isso aconteceu. Nunca antes nessa indústria vital. Rapaziada, por favor, hein. Quem tá curtindo as gameplays, pô, vai lançando um like aí. Eu sem nenhum like. Não, já era, já era. Vai tomar no cu. Vai dormir. Ai, meu Deus. Jamais. Jamais. Não posso ler teu nome, senão eu vou me fuder. Ah, não, não. Que isso? Eu tava a 10 quilômetros do maluco. Parou. Parou. Que que é isso? 10 quilômetros? 10 quilômetros de negócio que ficaram na minha cabeça? Que porra é essa? Olha, Nituro. Oh, my God. Eu sou basicamente japonês. Consigo ler os mais simples katakanas. Bora, bora, rapaziada. Vou manter essa estratégia aqui porque até aqui tá dando bom. Não se mexe em time que tá... Não se mexe em time que tá ganhando. Não se mexe também, né? Não vai sair metendo aí num cara, mano. Do nada, assim, sem nem avisar. Toma. Morra, morra, morra. Filho da puta. Tu ia me fuder até não poder mais, né? Desgraça. Toma, então. Chumbada. Chumbada do Crash. Toma a chumbada do Crash. Toma a chumbada do Crash, porra. E vamos com muita calma. Uma cutucada e uma passada por cima. Acabou. Quantas vidas eu tenho? Oh, meu Deus. Meu Deus, esses macacos, cara. Que coisa... Quanto tempo isso aqui demora? Não, calma aí. Com licença. Vai tomar no teu cu. Ai... Deu bom. Deu bom. Porra. Tá maluco, cara. Ai. Ai. Ai, meu ano. Ah, não. Vai se fuder também. Vai se fuder. Pô, recentemente eu tava... Tava zerando o Tekken 3 com o Vini em Cal. Ai, beleza. Zerei, né? E aí tinha uma cena absurda. Quando tu ganha o jogo com uma personagem lá. Acho que é a Ana. Pra vocês não precisam saber disso. Mas que vocês precisam saber. Uma cena absurda. E chegam os caras e... As gurias tão tomando banho de sol. Chegam os caras. Começa a puxar a mina pelo braço. Com mó força, assim. Ai a mina mó... Mó tristeça. Começa a ser, tipo... Atazanada pelos malucos, tá ligado? Os malucos ficam azarando ela total. Enchendo o saco. Aí a mina pra se desvencilhar dos caras. O que que ela faz? Ela pega. Tira o sutiã da irmã dela. O biquíni, né? Da irmã dela. Os caras começam a ficar na volta da irmã dela. E ela sai fora. Andando e sorrindo. Repito. Pra evitar um assédio. Ela faz com que os caras assediem a irmã dela. E isto é o final de uma das campanhas do Tekken 3, cara. Porra, cara. Aquele cara me deu mais um tirinho. Eu queria pegar a vida. Eu não posso pegar a vida antes da hora. Só faltou eu conseguir enxergar os tiros aqui na minha televisão. Isto aqui tá me lembrando aqueles Ace Combat da vida. Joguei uma vez e falei pra mim mesmo. Jamais jogaria um jogo de avião novamente. Pô, que isso? De ladinho? De ladinho é poggers. Ah, qual é, cara? Vem então. Vem, filha da puta. Vem tu também. Não vou nem deixar vocês subirem mais. Ah, eu não quero... Tô com medo de estourar a vida lá no fundo, cara. Preciso guardar ela pra quando eu tiver num status triste. Ah, acertei a porra da vida, cara. Pô, legal essa parte aqui, hein? Essa parte aqui não foi de forma nenhuma pra tapar buraco no jogo, pra poder dizer que tem 30 fases. Zoeira, zoeira. Maneirinho, maneirinho. Era isso aí que eu ia falar. Bom que tu falou isso. Aí o raposito foi me explicar a lore do Tekken inteira, tá ligado? E aí enquanto ele me explicava a lore do Tekken, ele me mostrou a ending, uma das endings dessa personagem. E eu falei, ué, que porra é essa? Não é assim o ending dela. O ending dela, ela tira o biquíni da irmã, mano. E a gente foi ver só o japonês que tinha isso, cara. Só na versão japonesa do jogo que tinha a mina auxiliando o assédio da irmã. A versão americana eu não lembro. Acho que se fala, dá um tapa na cara do maluco e sai fora, não me lembro, mano. Mas é absurdo, mano. Pode assistir cagando é muita sacanagem. Cara, poder pode, né, mano? Como que eu vou te impedir de assistir cagando? Literal, não tenho como. Se eu tivesse como, fisicamente, eu te empurraria, assim, do vaso pra tu cair cagado no chão. Infelizmente, como eu não tenho como te empurrar todo cagado pro chão, vou ser obrigado a saber que tu tá aí me assistindo enquanto cagas, né, mano? Mas tu e mais um exército, né, mano? Provavelmente, um exército de cagões. Duas fases seguidas do melhor tipo de fase que tem. Adoro a fase de jetski. Isso daqui é a Coco, né? Isso daqui é a Coco, né? A irmã do Crash, não me lembro agora. Ah, não. Dá pra pular essa porra, mas pra quê, tá ligado? Rapaziada, tem que tomar muito cuidado pra não morrer aqui. Eu estou com quatro vidas. Não que eu esteja preocupado de forma alguma. Tá dando bom aqui. Tá dando uma tranquilidade que só... Pô, eu sempre acho isso aqui, hein? Já virou dia a dia essa porra. Tá, essa é a parte tensa? Não. Tem uma parte que tem umas bombas num formato específico. Sempre me traz problemas. Mas eu acho que é no primeiro mundo, não é aqui. Pô, eu acho que vai começar a rolar... Vamos lá. Acho que estou me aproximando do fim da fase. Me aproximando também do fim do Crash Bandicoot Warped. Será que eu passei... Ah, não. O que é isso aqui? Tá de boa. Pô, imagina um cara que bate nessas voltinhas ali, né, cara? Tá bom que eu errei o Warped... Tá bom que eu errei o Warped duas vezes. Mas imagina um cara que bate na bomba. Pô, vamos ser sinceros. Calma aí, curtam essa música irada. Me dá um segundo que eu vou... Na bunda... Qual é? Quem te deixou falar meu nome, meu? Desdenaçado. Ai, que câmera horrível. Ai, que câmera horrível, meu. Ai, que câmera horrível, meu. Olha esse ângulo, cara. Olha esse ângulo dessa câmera, meu. Que isso, cara? Moral, por que a câmera está bem no meu saco, mano? Que porra é essa? Que porra é essa? Belvis Place? Belvis Place? Dá pra me ver? Belvis Place? Eu tô com a vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...